achou gente aqui no nosso sem filtro sejam todos bem vindos porque vai começar aquele que você pediu aquele que você queria que eu tava muito reticente vou falar logo a real vou jogar logo o topo reto pra você estava muito na dúvida de fazer esse vídeo mas eu comecei a dar uma navegada pela internet vi que uma galera já fez esse vídeo porque eu não posso fazer então vou fazer um tour pela minha magia é só que antes de começar já deixa o seu like aí a gente nem começa a fechar a porta e beijo acabou o vídeo entendeu pra entrar aqui no meu closet a primeira coisa tem que estar ó não entra ninguém sapatado aqui tá a gente entra por isso inclusive a curiosidade de vocês pra essas bolotas porque às vezes eu quero provar um sapato olhar no espelho às vezes eu preciso voltar porque eu esqueci alguma coisa então aí a gente usa as pelotas aí a gente dá aquela puladinha de pelota entendeu então eu peço pra todo mundo que é vai entrar aqui pra tirar o sapato porque é um mar branco porque é tudo muito branco é branco é branco é branco é espelho 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 branco 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 pronto aqui tem o meu viado que eu mais amo hashtag somos todos viados que na verdade não era pra isso meu viado nunca foi pra isso ele é simplesmente um enfeite que aí não sei o que aconteceu o meu viado tão lindo oitavo tá até torto ele foi ai moço peraí ele era só assim ó mas aí eu fui ocupando né porque assim a pessoa também ela tem uma relação com o baile do havaí ai que fofo olha que bonitinho essa parte aqui a galera que já é assá é assíduo da nossa lojinha conhece bem pois é a parte dos sapatos dos saltos das botas mostra que mostra que o sapato bota batinha batona bota de salto botolinha sandália tênis chinelo rasteira essa turma aqui meu amor seja tão íntimos pra dedeu aqui tem essa bancada que vocês conhecem mais ou menos que às vezes pra gravar eu tiro tudo mas a vera meu closet está sempre assim tem o vitório eu lelei vitório acabou de cair a coruja aqui eu e vitório o meu deus tem um são jorge que eu adoro ele tem eu mesma olha o mesmo na versão morena olha que legal esse presente que eu ganhei aqui fica uma coisa meio que à vista porque são coisas que são minhas são coisas que são produção é que tem uma pasta cheia de papel que já tinha que ter ido embora daqui que eu não sei o que está fazendo tem um texto aqui como vai alisteu você conhece bem né e aqui tem uma boneca que eu tenho maior amor por ela que eu ganhei da minha mãe que é uma patinadora no gelo que eu adoro essa boneca aqui de pano olha eu amo essa bonequita aqui olha a bolsa dela de conta é a louca da compra aí quando era louríssima eu olhava e falava sou eu eu mais velha bem magrinha toda trabalhada na compra muito bem então aqui nessa parte do meio fica um pouco de biju acessório que é tudo isso aqui todas essas caixas tem coisa dentro eu já fiz a louca do acessório você já viu você não viu ainda opa vou deixar pro gado aí pra você ver já já essa parte de cá também é um pouco de acessório de bagunça tem acessório isso aqui é tudo que eu usei na zelda por exemplo ainda tá guardado nessa caixinha do lado de lá vamos por ali os óculos eu não tenho como guardar diferente nem adianta sei que dá pena da dó tinha que guardar na caixa mas se eu guardar na caixa eu vou perder um espaço muito grande entre um e outro aí eu não consigo colocar todos e se eu não coloco todos eu esqueço daqueles que eu guardei não vou usar nunca então tem que tá tudo meio assim meio na vista e assim que a gente trabalha inclusive lugar desse é aqui de vez em quando eu dou uma limpa arrumo ajeito não sei o que mas ele buf cresce de novo embaixo gaveta para roupas de que não amassam como é o nome disso como é o nome disso ale você que entende de moda jersey jersey só pra vocês terem uma ideia eu nunca tive uma arrumação no meu closet tudo que está aqui fui eu e chalana que fizemos e a cidinha que trabalha aqui em casa nós três mas tem uma uma moça que está super candidata a ajeitar meu closet pra valer tipo deixar muito organizado uma coisa muito chique como eu vejo das meninas chiques que tem aqueles coisas todos por cor por tamanho sonho aqui continua coisas que por exemplo não amassa então vamos por esse vestido aqui uma massa nada não pode estar pendurado porque ele ele estica sabe então aqui são coisas que não amassam vestidos é coisas de malha ó aqui continuamos a mesma linha na mesma pegada e aqui umas coisas mais um brilho coisas que são mais difíceis assim vai ter coisas mais delicadas que estão do avesso tá vendo ó aqui fica um arara aonde o tidi meu produtor de vez em quando é traz as produções e ele já pendura na área então metade da área minha porque também vou pegando vou usando nem tudo que eu uso uma vez eu lavo aí eu deixo aqui para não guardar já usado para eu poder repetir durante a semana aqui fica um negócio de bolsa nem explicar né aqui com as bolsas que eu mais uso eu troco o tempo todo para não ter que pegar lá e nem pegar no outro quarto tem mais um pouquinho então aí eu fico mais com essas daqui de vez em quando o jogo dessa turma e façam um changer vem cá vem cá que eu vou abrir é cheio viu gente não é pouca coisa não ó aqui são os vestidos mais longos óbvio lá em cima os vestidos que eu amo longos porém aqueles vestidos mais especiais para eventos muito específicos e aqui são vestidos longos para eventos legais chiques porém nada nada demais assim por exemplo isso aqui pegar longuíssimo rodadíssimo que eu amíssimo ó ó que delícia então ele fica aqui direitinho guardadinho no próprio plastiquinho dentro da casinha dele porque essa coisa do plástico e eu gosto desse plástico simplesinho mesmo que tem gente coloca naqueles plásticos mais elaborados com zíper e trará primeiro que assim ocupa menos espaço que vocês podem ver se passou uma coisa rara aqui no meu guarda roupa então essa aqui apesar dela ser de plástico simples e ela resolve minha vida para um enroscar no outro não desfiar essas coisas e ao mesmo tempo gente é só como é difícil você tira um e não quer voltar nunca mais aí que eu faço tenho preguiça de pôr pôr aqui na arara e falo oxalana tem um vestido lá que não coube olha aqui aqui mais um pouquinho de vestido só que aqui já é vestido para o dia a dia então já sei que quando eu vou à noite o canto aqui aqui é um vestido ou são vestidos longos aqui em cima ainda tem peças mais especiais longas com as suas seus plastiquinhos maiores está vendo só que ali não tem não tem problema de estar com plástico maior ocupa mais espaço aqui são os vestidos curtos nada demais também não são vestidos de noite não são vestidos elegantes são vestidos para o dia a dia só que curtos não continua abrindo lá em cima ainda tem um um soborô das coisas de praia sempre tem uma coisinha brilhante eu tenho uma história com esse vestido tão maravilhosa vou contar não era para contar mas eu vou contar esse vestido estava em miami falei vou comprar não vou comprar aquela aquelas dúvidas que a gente tem aí não sei se eu preciso acho que eu não precisar não preciso mas eu quero não é novo não tá gente só que tem que falando de mais de dez anos só precisa ter uma noção aí eu comprei esse vestido no penúltimo dia da minha viagem dois dias depois eu vim embora para o brasil tirei ele da embalagem coloquei ele no cabide usei ele à noite que é uma coisa rara eu nunca uso a roupa que eu compro não sei porque eu compro coisas e não uso lá eu uso aqui mas aquele dia usei aí pendurei arrumei as coisas no dia seguinte acordei foi pra praia não sei que arrumei a mala esqueci do vestido mas eu arrumei a mala eu abri o armário quando eu cheguei aqui no brasil que eu desfiz minha mala foi o vestido onde é que está aquele vestido aí procura daqui procura de lá olha na mala da minha mãe olha não sei não tem o vestido gente vestido voou mister m cadê a porra do vestido gente pelo amor de deus aí começou o desespero cadê o vestido cadê o vestido liguei no hotel quando eu liguei no hotel falei olha tem um vestido eu descrevi o vestido na época né não tinha essa coisa de whatsapp não tinha rede social não tinha nada mas eu descrevi o vestido direitinho falei que era novinho que eu tinha usado uma vez só onde é que estava o vestido onde é que estava vestido procura vestido três dias depois me liga a gerente do hotel falando olha encontramos o vestido curiosamente ele estava atrás da cortina foi atrás da cortina eu nem bebo para confundir armário com cortina né sei lá que ela que fica bêbada que abre a cortina pendura fecha a cortina bebê foi embora pô não é meu caso vem gente atrás da cortina que coisa esquisita estamos mandando pra você chegou em dois dias aqui em casa direitinho numa caixa eu estava atrás da cortina esse vestido eu não me desfaço dele porque eu acho ele misterioso por exemplo ele está falando aqui com você em um segundo ele pode desaparecer entendeu ele faz uma mágica e aí ó continuando puxa as portinhas muito bem tudo pelo closet a os blazers não é uma coisa que eu tenho muito hábito mas como toda mulher tem que ter né brilho sem brilho florido sem flor branco jaquetas jeans e mais um pouquinho de blazers apesar de não ter muito hábito tem um de lã outro de lã também aqui e aqui já que aquelas coisas de exército vocês já viram esse vídeo é muito bom né vou deixar aí também para depois vocês verem só que ficam as calças pretas olha que ela precisa explicar calça preta é uma coisa que não adianta falar que basta ter uma porque é tudo igual que cada uma tem um modelo não vê não uma é boca aberta uma boca fechada uma é alfaiataria outra de lã continuando close aqui minhas jaquetitas curtinhas de couro lá em cima coisas de frio real né mantô pastilinas cachecóis enfim é calças essas calças para safari que eu faço muito safari olha eu vivo fazendo safari ó aqui essas caixas coisinhas que eu gosto relógios que eu adoro um dia vou fazer um vídeo pra vocês relógio que eu sei que é um dos pedidos também de vocês vamos lá aqui minha lojinha de calça jeans as rasgadas ficam aqui então já vou direto pretas e afins ali umas coloridas meio não nem que eu gosto médio mas eu não consigo me desfazer delas ainda não tô preparada e aqui que eu uso mais até que aqui ó como tá bonito aqui tá rolando espaço que a gente tira daqui dobra embaixo dá uma sensação que tem menos entendeu e quando eu vou viajar eu gosto muito de tirar e dobrar porque me dá a sensação que eu posso comprar um pouquinho só serve ser uma roupa nova para colocar que eu tenho espaço aqui as saias a turma picuruxa a turma maiorzinha aqui dentro tem coisas de brilho ó umas coisas que eu compro dessas esquisitices que eu tenho que usar sozinha é que eu tô com um cocoroco não dá mas é um turbante umas coisas brilhosas assim ó até inclusive do avesso olha que lindo isso aqui todo bordado ó é claro vamos lá olha aqui as malhas não tem nem muito o que explicar né malha 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 de bem frio bem frio bem frio chegando na última porta moletom 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 mais moletom 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 calças mais levezinhas assim minha fabriquinha de cintos olha como tá bonitinha gente não dá para arrumar melhor que isso eu não sei como é que faz eu não sei mas as moças que arrumam falam que tem como eu não consigo aqui tem umas roupas de malha meio macacão bem frouxa bem folgado que parece que fez cocô nas calças eu amo aí aqui que eu viajo os pachiminas para pôr no avião meião aqui que tem uma chave deveria ser uma gaveta ultra mega blaster secreta porém ela tem acessórios de cabelo olha tiaras chinharinhas coroas coroinhas brilhos penas coisas vamos lá continuamos na linha de turbante vocês podem ver que eu sou uma pessoa que vive de turbante porque eu tenho duas gavetas de turbante é uma coisa que o meu marido inclusive acha muito bonito ele adora quando foi né tem uma coisa que ele detesta quando eu pôr na cabeça gente eu amo um chapéu um turbante um lenço mas quando eu saio já esse coquinho já que que você acha esse coquinho do top chance mais chance mais chance mais chance tops pra correr só top de corrida ai desculpa não tem problema top de corrida essa gaveta que eu mais mexo todos os dias shorts de corrida camisetas de corrida aí faltou aqui ó adoro pijama camisola calçõe essa essa gaveta to pensando em desativá la que eu tenho uma gaveta desse tamanho uma coisa que eu não uso nunca nem abra essa gaveta porque são só para esse tipo de coisa assim ó tipo sunga só olha aqui ó sunga tem uma gaveta inteira disso gente agora que eu fiquei pensando foi ocupando um espaço os troços que eu não posso eu não precisam tá nessa gaveta né aqui eu vou mostrar a intimidade em pra mostrar a intimidade já merece meu like aí vai tem que deixar o like que eu vou abrir essas duas gavetas da intimidade beleza então vamos chance terá aquela gaveta lembram que essa aqui é a segunda gaveta é aquela e essa que eu como eu tenho muito peito se chama eu nem uso tanto mas enfim e calcinhas gente pode sentar no banquinho que aqui tem uma mentira vou contar já logo a mentira vou jogar logo a real esse banco nunca tá assim eu acho que eu não sento nele desde o dia em que ele chegou aqui em casa esse banco está sempre pela metade da parede de coisa porque tudo que não tem lugar a gente vai encaixando por aqui e vai criando um movimento montanha aí vai rolando uma montanha para esquiar por aqui tipo rai mesmo daquelas nível preta pista preta rola aqui em cima desse banco então aqui para fazer uma coisa mais bonitinha para vocês para vocês não ficarem muito chocados então a gente colocou esse banco vazio essa é uma mentira do sem filtro porque ele vem até aqui de bagunça meu amor ele vem mas de uma maneira geral até que eu acho que o closet está bem arrumadinho não tá agora vai ficar organizado arrumadinho ele tá ele vai ficar organizado gostaram do tour tá aí pediram 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 e não é que eu fiz fiz pra vocês meu beijo vou fazer um tour ainda com ele organizado vou fazer um tour na minha casa da lapa mas tudo isso se vocês me ajudarem a chegar em um milhão logo de inscritos que eu não aguento mais ficar olhando pra minha plaquinha de 100 mil gente porque o youtube é só da plaquinha de 100 mil aí dá outra placa só com um milhão sim beleza acelera aí